Dizem que lá na roça, a gente pra... Isso é a mesma coisa da mulher que passa a noite inteira, chega em casa e tira o sutilão. Aí vem aqui ó, chinelos, só que não são chinelos, são cartinhas. Olha o tanto de cartinha. Olha aqui ó, tem bombonzinho, tem... Não pensei que tinha um chinelo aqui, mas não tem não. Tem fone, tem pídeo, eu vou usar tudo. Depois eu vou postar lá no store, tá bom? Combinado? Cê bora passar aqui ó, as mina filha...